Vamos atualizar os dados da Covid-19, vamos saber como está a situação aqui do novo coronavírus. Israel Espínola, mais uma vez, bom dia pra você. Como que está a situação da Covid-19 em Três Lagoas? Bom dia, Ana, bom dia a todos. De acordo com um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 111 novos casos foram confirmados em Três Lagoas. Deste número, seis foram excluídos do ESUS por outra localidade. Com isso, Três Lagoas totaliza 14.512 casos positivos da Covid-19. Outras 60 pessoas finalizaram a quarentena e foram consideradas recuperadas da doença. Nenhuma nova morte foi registrada de acordo com o boletim epidemiológico. No entanto, uma morte que já estava na lista de investigação, né, foi confirmada para a Covid-19. Mato Grosso do Sul ultrapassou as 6 mil mortes neste domingo, totalizando 6.028. Bom, em janeiro foram 570 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19. Em fevereiro, 409. Março, 1.082. Abril, 1.382. E até hoje, o número de mortes em decorrência da Covid-19 já somam 200 pessoas. Sem dúvida, o mês de abril foi o mês mais letal aí, por conta da Covid-19, que fez mais vítimas em todo o território aqui de Mato Grosso do Sul. Ana, esses são os dados do boletim epidemiológico divulgado no domingo. Vale lembrar que este boletim é divulgado todos os dias, por volta das 11h30 ao meio-dia, é divulgado o boletim aqui do município de Três Lagoas.